Fala galera, beleza? Aqui é o Sando de Análise e hoje estou trazendo aqui pra vocês o review do Zenfone 5. Vamos ver aí as nossas impressões finais a respeito desse aparelho aqui. Vamos lá comigo! Bom, pra início de conversa, é um aparelho muito bonito, como eu já mostrei no vídeo anterior, beleza? Essa versão aqui é de 128GB de armazenamento e 4GB de memória RAM. E vamos agora trazer alguns pontos aí do desempenho dele ao longo dos testes que eu fiz. Bom, vamos começar então com algumas impressões que eu tive aí ao longo desse tempo que eu fiquei utilizando. Fiquei utilizando esse aparelho aí por 10 dias e ao longo desses 10 dias eu tive algumas impressões. Começando então pelas câmeras. Bom, as câmeras dele são muito boas, eu fiquei bem satisfeito aí com a qualidade delas. Vou começar colocando aí algumas imagens de fotos que eu fiz com esse aparelho aqui. Ele tem um HDR com uma boa atuação. Então, por exemplo, você vai tirar uma foto onde o fundo, a paisagem tá muito clara ao fundo, né? Por exemplo, você tá no meio de um parque e ao fundo você tá pegando, de repente, parte do céu. Normalmente a foto tende a dar uma estourada na parte mais clara. O que acontece com esse aparelho aqui? O HDR dele consegue compensar esse excesso de iluminação e ele faz um equilíbrio, trazendo aí essas cores que ficariam estouradas, essa paisagem de fundo que ficaria estourada, por uma imagem mais nítida, dentro das cores mais naturais. No pós-processamento você consegue observar bem isso, porque às vezes você tá tirando a foto, tá visualizando ela de uma maneira, e aí quando você bate a foto, ele tem um pós-processamento que ele te entrega então a imagem final. E aí você consegue entender que ele conseguiu fazer bem esse balanço aí de cores, de iluminação. Então, me deixou bem satisfeito a qualidade das fotos, principalmente em ambientes claros. Nas fotos de low light, eu achei também bem interessante a atuação do aparelho. Ele consegue compensar bem também essa falta de iluminação. Claro, não estamos falando aqui de fotos absolutamente no breu, tá? Fotos em que a luz esteja já um pouquinho mais ameno, mas ele consegue ainda assim trazer uma boa qualidade de fotos. Em fotos noturnas mesmo, é aí você já consegue ver e observar bastante o efeito da granulação, mas ainda assim ele consegue trazer pra você uma iluminação naquela foto que seria naturalmente bem mais escura. Os vídeos feitos também com esse aparelho eu achei bem interessantes, tá? Eles ficam vídeos com uma boa qualidade de imagem, mas eu acho que o foco dele tá bem mais nas fotos mesmo. Com relação aí agora em jogos, tá gente? Ele conseguiu rodar aí tranquilamente o Asphalt 9, tá? E o PUBG, mas nos gráficos médios. Com o Asphalt 9 você consegue rodar aí com o gráfico um pouquinho mais alto, se você der uma forçada. Não percebi queda de frame significativa, mas eventualmente essas quedas podem acontecer. Agora com relação à duração de bateria, tá? A bateria dele não conseguiu chegar comigo aí até o final do dia, Então se você fizer um uso muito intenso dele, a bateria dele não vai conseguir chegar até o final do dia. Pra um uso intermediário você consegue chegar com ela até o final do dia, mas não passa disso. Uma situação que eu observei também com relação a esse aparelho é que ele esquenta demais quando você tá rodando vídeo ou jogando. Eu achei que ele tem um aquecimento um pouco além do que normalmente a gente consegue ter aí na média dos aparelhos. Nada que chegue a comprometer a experiência que você tá tendo, mas fica aí esse alerta que ele dá uma esquentada um pouco além do que eu já observei em outros aparelhos. O tempo médio de carregamento aí da bateria dele de 0 a 100% gira em torno aí de 1h30, 1h40. Com relação à função AI Booster que ele tem, que dá uma espécie de overclock aí no processador dele, não senti necessidade de fazer isso em momento algum, porque eu achei que todas as aplicações, todos os jogos que eu rodei, rodaram de maneira bem suave. É um aparelho legal, que oferece aí uma boa experiência de uso. O preço dele tá mais ou menos aí na casa dos R$ 1.700,00, que é o preço médio praticado aqui no Brasil pra essa categoria de aparelho. Bom, essas foram as minhas experiências com esse aparelho. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você ficar sempre por dentro das novidades. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau.